Hoje nós vamos falar de um modelo de contratação em nuvem de plataforma, plataforma como serviço, platform as a service, pa-as, diferente do modelo de infraestrutura que falamos em outro vídeo. Nesse modelo específico, você está contratando algo em que você não precisa se preocupar com grande parte das coisas que estão rodando no back-office, no background dessa solução. Um exemplo, um servidor de aplicação. Você desenvolve a sua aplicação, quer simplesmente hostear, colocar ela para funcionar, controle de domínio, controle de SSL, uma série de detalhes aí. Às vezes, um pequeno banco de dados rodando ali. Você não quer se preocupar com patches de atualização de segurança, de servidor, de sistema operacional, nada disso. Você contrata uma plataforma, vai lá, coloca os dados da sua aplicação, o código da sua aplicação e define quem pode acessar aquela aplicação. Doni, resolvido o seu problema. Essa é a ideia do pa-as.